Oi, meu nome é Pedro, e esse é o HBS Figures e Fandons. E bora entender como os games ajudam o seu cérebro. Dizer que videogame faz mal é coisa do passado. Entenda como os jogos fazem de você uma pessoa melhor. Melhoram a visão. Estudos mostram que gamers que passam de 10 a 15 horas jogando possuem níveis de visão acima do que é considerado a média humana. Segundo Daphne Bavalier, especialista em neurociência cognitiva da Universidade de Genebra, isso acontece porque, ao jogar, seus olhos são treinados para perceber pequenos detalhes em um contexto de desordem. Aumentam a atenção. Novamente, segundo a doutora Bavalier, um adulto comum consegue manter sua faixa de atenção sobre 3 a 4 objetos ao mesmo tempo. Já um gamer é capaz de atingir de 6 a 7 objetos. Os jogos eletrônicos são mais eficientes para treinar o cérebro em multitarefas do que outras atividades aparentemente melhores, como fazer lição e conversar no Facebook ao mesmo tempo. Desenvolvem a criatividade Um estudo feito ao longo de 3 anos pela Universidade do Estado de Michigan, nos Estados Unidos, apontou que crianças que jogam games são mais criativas. 491 meninos e meninas foram submetidos a um teste padrão de criatividade e constatou-se que quanto mais a criança jogava, melhor era o seu resultado, independentemente do tipo de game. Retardam o envelhecimento Também nos Estados Unidos, 681 pessoas com mais de 50 anos foram convocadas pela Universidade de Iowa para jogar videogame 2 horas por semana. O resultado, a prática fez com que a deterioração natural do cérebro fosse estancada. 10 horas jogando podem retardar o envelhecimento em 7 anos. E tem mais, uma pesquisa britânica mostrou que octogenários que jogam conseguem ter habilidades cognitivas, como memória e foco, similares a pessoas na faixa dos 20 anos. Que tal isso? E mais um monte de coisas Um estudo de 2013, conduzido pelo Instituto Max Planck de Desenvolvimento Humano em Berlim, Alemanha, arregimentou voluntários para jogar Super Mario 64 por dois meses. Foi observado após esse período que eles tiveram aumento da massa cinzenta em três partes do cérebro, o hipocampo direito, o córtex pré-frontal direito e o cerebelo. Na prática, isso significa melhora em orientação espacial, habilidades motoras, formação de memória e planejamento estratégico. Atenção! Jogar é bom, mas assim como tudo, faz mal se for em excesso. Sim, há comprovação científica. Pegue e leve! Se você curtiu esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe com seus amigos que também são fãs de games. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades do Universo Geek. Até a próxima, continue jogando e colecionando memórias incríveis. HBS Figures e Fandons, fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti